É preciso sonhar, acreditar O sonho da casa própria você vai realizar Eu já sonhei, acreditei Realizei o meu sonho com a Sétipa Há 20 anos estamos aqui Com os melhores loteamentos Pra você viver bem, morar melhor Venha para a Sétipa Qualidade de vida Sétipa O melhor negócio Sétipa Sua família feliz Sétipa Compre seu arte com a Sétipa